Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, galera, eu trago uma notícia não muito boa para vocês, tá? Relacionado ao World of Craft Mobile, tá? Eu, quando o jogo foi anunciado, trouxe para vocês aqui a informação do jogo, que nós tínhamos de informação até o momento. E nesse vídeo, eu trago aqui uma informação que realmente vocês não devam gostar muito, pois realmente o jogo criou um hype muito grande na galera, a gente realmente esperava algo voltado para o mundo de Warcraft, mas infelizmente o que tudo parece é que o projeto foi cancelado. Nesse vídeo, eu vou estar explicando a vocês mais ou menos o que aconteceu e se realmente é o fim da versão de Warcraft para mobile, mas o que tudo indica é que sim, o projeto foi cancelado. Eu vou estar explicando a vocês praticamente o que houve e um pouquinho da minha opinião também, beleza? Só deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal. Sem mais enrolação, bora de vídeo, né, galera? Enfim, galera, vamos ao que interessa, né? O que tudo indica, né, e essas informações estão em um site muito conhecido, tá? É um site de informações financeiras, que é o Bloomberg. Eu vou estar deixando, inclusive, para vocês a descrição, o site, para vocês lerem e entenderem essa notícia com um pouco mais de calma. E o que tudo indica é que após uma disputa financeira entre a Blizzard e a NetEasy Games, né, dois gigantes dos jogos para mobile, também PC e console, eles parecem ter desentendido e, como resultado, agora está confirmado que um possível jogo de Warcraft para mobile foi completamente descartado e nunca mais, ou pelo menos, o que tudo indica, não será lançado mais, tá? No mínimo, o projeto estará morto ou até mesmo enterrado até que seja reavaliado o que pode acontecer. Até mesmo as duas empresas chegaram em acordo novamente, ou a NetEasy ou até a própria Blizzard recrutar novos funcionários e continuar com o projeto, tá? Segundo relatos, o jogo está em desenvolvimento há três anos, mano, e provavelmente foi um dos vários projetos que Bob Cockett disse praticamente que estava em produção, tá? Que é um dos responsáveis, tá? Da empresa, tá? E eles falaram, mencionaram sobre esse jogo, falaram bastante coisas, inclusive, sobre esse jogo aqui. Embora esse jogo não tivesse nenhuma conexão com outros jogos, né? Em vez disso fosse um spin-off, o jogo, digamos que agora, cancelado, né? Estava supostamente destinado a ser um jogo RPG online, onde iria suportar vários jogadores. E seria um jogo feito no universo Warcraft. Isso realmente é algo que pegou toda a comunidade mobile, realmente, assim, deixou no hype imenso, né? Saber que teríamos um jogo nesse universo online e tudo mais, realmente, a galera ficou num hype incrível. E realmente, eu tenho certeza que é essa notícia bem triste, tá? O fato é de que Diablo Immortal também foi criado, em grande parte, pela NetEase Games. E essa queda pode ter alguns impactos negativos nesse jogo também, tá? Deve ser notado, pois essa não é a primeira, digamos que intervenções ou discussões ou desavenças entre os desenvolvedores, tanto a NetEase quanto a Blizzard, tá? E como resultado desse, digamos que, desse rompimento, né? Do jogo de Warcraft Mobile, a NetEase Games, digamos que, tirou uma equipe de mais de 100 pessoas, né? 100 desenvolvedores que estavam trabalhando no jogo, né? Com apenas um deles receberam transferências internas. E é lamentável que a indústria de jogos tenha visto apenas dois jogos de toda a expansão móvel até agora, tá? Isso realmente é muito ruim. E um deles é Diablo Immortal, que praticamente recebeu muitas críticas por monetização predatória, por monetização abusiva, realmente um massacre em questão de crítica relacionada à monetização, embora provavelmente ainda rendesse uma grana, tá? Uma quantia respeitável, dinheiro, a questão não é nenhum dinheiro. Basicamente, a imagem, né? Após essas críticas absurdas em relação... Absurdas não, né? Essas críticas após essa monetização absurda do jogo. E o outro é um jogo que, digamos que, também foi muito criticado, que é o Warcraft Arclight Rumble, galera. Que vocês viram, eu trouxe aqui no canal também. Que é um joguinho bem simples, isométrico, com gráficos bem, mas bem fracos. E recebeu críticas realmente fortes, fortíssimas, tá? Antes mesmo do lançamento, por não ser nada parecido com o que os jogadores realmente queriam, tá? A Activision Blizzard, digamos que não parece, né? Está indo muito bem na indústria de smartphones. E não será, digamos que, facilmente ver o que eles vão fazer a seguir. O que eles vão fazer a partir de agora. A Blizzard vem sofrendo problemas desde antes, tá? E não é à toa os adiamentos de Diablo Immortal, e alguns outros problemas, acusações de assédios, entre outros e vários outros problemas, tá? E a união com a NetEasy, de repente, seria algo legal. Afinal de contas, a NetEasy Games, ela é uma empresa de tecnologia muito conhecida na China e também muito boa em fazer jogos. Ela lança enxurrada de jogos para mobile, mas o grande problema é justamente a monetização abusiva em alguns jogos. E isso ocorreu em Diablo Immortal. E também pode ser que esse seja um dos fatores do desentendimento entre as duas, tá? Pois a Blizzard já vem, digamos que, com a imagem não muito boa. Chega no mobile e acontece o que aconteceu com o Diablo Immortal, queimou ainda mais a imagem da Blizzard. E esse é o problema, né? Você perde a credibilidade. E isso é muito ruim para uma empresa que já vinha mal das pernas e poderia se levantar na plataforma mobile, tá? Anunciando essa sequência de jogos no universo de Warcraft. E realmente eram ideias e propostas bem interessantes, mas começou de ralo já desde quando Diablo Immortal começou a receber essas críticas e provas de uma monetização super abusiva e predatória. A imagem ficou realmente muito queimada. E é lógico que quaisquer jogos que viessem da brisa de NetEasy Games posterior a Diablo Immortal já se questionariam logo a monetização do jogo. Então eles precisariam trabalhar muito bem a monetização. E eu não sei quais os planos que eles tinham no Warcraft Mobile, tá? Em relação principalmente a monetização. Mas pode ser diversos fatores e até mesmo essa monetização que pode ter partido da NetEasy Games, né? Em relação ao Diablo Immortal, pois ela é especialista aqui no mobile, tá? Então tudo indica que ela criou o sistema de monetização de Diablo Immortal. É lógico que com a concordância da Blizzard, mas ela criou esse formato e possa ser, e se arrumou, tá? De que esse seja um dos motivos desse entendimento. Mas fato é que o projeto de Warcraft Mobile, essa versão que eu tô explicando pra vocês, a versão que seria uma RPG online, com características bem próximas de uma MMORPG, tá? Aonde exportaria vários jogadores. A gente trouxe a informação desse projeto aqui também. Esse projeto está cancelado até segundo as ordens, segundo o Bloomberg, o site que eu expliquei pra vocês no início, segundo esse artigo que fala desse rompimento da NetEasy Games e a Blizzard em relação, pelo menos, a esses jogos e os projetos relacionados a jogos de Warcraft para mobile. Pois eles tinham projetos de lançar vários jogos do universo de Warcraft para a plataforma mobile, né? Com isso, eu acho que tudo isso foi de ralo. Apenas mesmo o Rumble, que ainda está aí em desenvolvimento, aquele joguinho isométrico, e que deva chegar, deva ser lançado. Mas também foi um fracasso em questões de mídia e muitas críticas. E realmente, eles só tropeçam e tropeçam e não conseguem acertar em nada. E fato é que até o momento, a versão de MMORPG, pelo menos, World of Warcraft, está cancelada, né? O que seria um MMORPG do universo de Warcraft está cancelado e, pelo que tudo indica, o jogo realmente vai ser encerrado e o projeto não terá continuidade, beleza? Isso foi um pouquinho das informações, um pouquinho também do que eu acho sobre o motivo e, infelizmente, é isso, galera. Uma notícia não muito boa, mas nós temos que passar aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido, obrigado, fiquem com Deus, fui, galera.